No episódio de hoje temos dois smartphones que são oponentes diretos, um feito para concorrer com o outro. Porém, existem algumas diferenças bem claras entre eles, e são sobre elas que a gente vai falar hoje no comparativo entre o Galaxy A53 5G e o Moto G82 5G. Mas antes eu quero te dar uma sugestão, a da sua inscrição com ativação do sininho aqui no canal, que vai ajudar a gente a bater a meta de mil inscritos, vai ser muito legal, a gente está quase lá. Mas também te mantém sempre bem informado com vídeos como esse, além de dicas e notícias sobre tecnologia custo-benefício. Eu garanto que você não vai se arrepender. A fanbase da Samsung e da Motorola são tão grandes quanto a concorrência entre as marcas. Mas a Samsung nos últimos anos vem sendo o terror da maioria das marcas de smartphone e na maioria das categorias também. E a única que ultimamente realmente chega perto de quebrar a hegemonia da sul-coreana é a Motorola, com smartphones com preços bem chamativos e bem completos. E durante o episódio inteiro, uma frase vai ser muito importante e tomara que você lembre. O que importa é o que mais traz benefícios pelo que você paga. E pra começar, vamos falar de hardware. O A53 5G tem um processador Exynos 1280 que tem um desempenho bem próximo até do Snapdragon 695, que é usado no Moto G82. Segundo o site nanoreview.net, ele leva até uma leve vantagem sobre o Snapdragon, mas nada muito expressivo. Então sim, ambos conseguem rodar muito bem a maioria dos jogos mobile e ainda tem a tecnologia 5G, como diz o nome de cada um deles. Porém, quando a gente começa a falar de memória RAM, as coisas não ficam tão fáceis pro Motorola. Já que esse modelo tem 6GB, enquanto o modelo da Samsung tem 8. E vale citar também que as duas marcas tem um sistema de expansão de memória RAM, pegando memória do armazenamento interno e emprestando pra própria RAM. Porém, pesquisando sobre o Motorola, eu não consegui encontrar a quantidade que o sistema permite. Mas, no A53 5G, é possível dedicar até mais 8GB de memória RAM, totalizando 16GB, o que é muita coisa. Em telas, eles são praticamente fáreos, ambos têm a tecnologia AMOLED de cada marca, além de ter a taxa de atualização de 120Hz. Porém, aí o Motorola se destaca, pois ele tem a taxa de atualização adaptável, coisa que não existe no Samsung, o que faz você escolher entre usar sempre 60Hz ou sempre 120Hz, o que consome muita bateria no caso do 120Hz. Nas câmeras, o Galaxy sai na frente de novo e já era esperado, e eu vou explicar o porquê depois. Mas na câmera principal, o Galaxy tem 64MP contra 50 do concorrente, 12 na ultrawide contra 8, 5 na macro contra 2, e na frontal, 32 contra 16. E ainda sobra o sensor de 5MP de profundidade do Galaxy A53, que serve pra dar um ar mais natural naquele efeito retrato. Além do que, no modelo da Samsung é possível filmar em 4K em todas as câmeras que tem a função de filmagem, ou seja, na frontal, na principal e na ultrawide. Enquanto no modelo da Motorola, a resolução máxima de vídeo é Full HD em qualquer câmera. A vantagem do Galaxy A53 é muito grande, justamente em câmeras, porque eu acho que foi o foco da Samsung pra esse smartphone. Você pode ver, aqui no iCard, tem um vídeo de teste e de análise, no qual você pode ver fotos e vídeos que eu gravei com ele, e também, se você quiser ver sobre o Motorola, é só você ir no canal do GZ Altaveira, ou no Brasil Geeks, que eles fazem esses testes de câmera muito bem. E comparando os dois testes de câmera, eu consegui ver muito claramente a superioridade do Galaxy, tanto em luz, quanto em cor, e quanto em nitidez de foto. E aí, quando a gente começa a falar de conexões, eles voltam a ser bem parecidos, porque os dois tem o 5G e conexão NFC, mas em conexões físicas, o Galaxy perde, pois ele não tem entrada P2 pra fone de ouvido, o que te obriga a comprar um adaptador ou usar fones Bluetooth. Aí, vale lembrar que eles tem alguns pontos que eles são praticamente iguais, e esses eu não citei durante o vídeo. Então, eu só separei os que podem interferir na sua escolha final, de qual vai ser o seu próximo smartphone. Então, já que você assistiu o vídeo até aqui, se você tá gostando, deixa aí o seu like, que é outra ajuda muito importante pro canal e mostra pro YouTube que você gosta de conteúdos informativos e que agregam a você. Enfim, vamos comparar os preços e é aqui que muitas coisas entram nos eixos. O Galaxy A53 5G hoje se encontra por volta dos R$ 1.500, depois de boas quedas de preço nos últimos meses. Enquanto o Moto G 82 5G se encontra por R$ 1.633,14, numa ótima promoção na Submarino. Agora que você já sabe disso, qual que é o melhor smartphone? Na minha opinião, o Galaxy A53 venceu esse comparativo. Por mais que os dois tenham empatado no placar, o Motorola só venceu em coisas que não são tão importantes para o uso quanto câmera e hardware, que é onde o Galaxy venceu. E se já não bastasse isso, o A53 se encontra R$ 1.33,14 mais barato do que o modelo da Motorola. E mesmo que o jogo vire ao contrário, e essa diferença de preço seja do Motorola mais barato do que o Galaxy, eu acho que ainda vale a pena você pegar o A53, porque a qualidade de câmera é muito expressiva. E pelo menos pra mim, é uma coisa que eu prezo muito. E que também é uma marca que divide muito as duas empresas. A Samsung geralmente faz câmeras melhores do que a Motorola. Vários fatores levam a isso, mas o pós-processamento da Samsung sempre foi muito caprichado. Coisa que não existe muito na Motorola, pelo sistema ser bem limpo. Mas essa batalha foi muito acirrada, então vale a pena sim você prestar atenção sempre no preço dos dois. A minha preferência é em câmeras e hardware, mas as suas preferências podem ser diferentes, e isso pode te levar a escolher o modelo da Motorola. Então, pra essa Black Friday, é bom sempre comparar os dois. E já que a gente citou a Black do dia 25, que vai acontecer nesse mês, eu recomendo muito que você vá aqui na descrição e siga o Lensitec no Instagram, porque a gente tá tendo várias ofertas muito boas escolhidas a dedo por mim nos stories. E pode ficar tranquilo que eu não ganho nada com isso, eu só tô separando ofertas pra vocês, porque isso faz parte de participar da comunidade aqui do canal. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer mais sobre esses dois smartphones, e que você possa fazer uma boa escolha depois disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho